A matemática novinha já aprendeu Geometria a novinha já esqueceu Mas aqui na escola da putaria Volta a novinha aprender geografia Tsunami de piroca que vai entrar na sua chota Avalanche de rola que vai entrar na sua boca Avalanche de rola que vai entrar na sua boca Tsunami de piroca que vai entrar na sua chota É o MC Patrick ensinando a novinha Na nova matéria, geografia da putaria A novinha se amarrou no hit da geografia Adorou conhecer as catástrofes da putaria A matemática novinha já aprendeu Geometria a novinha já esqueceu Mas aqui na escola da putaria Volta a novinha aprender geografia Tsunami de piroca que vai entrar na sua chota Avalanche de rola que vai entrar na sua boca Avalanche de rola que vai entrar na sua boca Tsunami de piroca que vai entrar na sua chota É o MC Patrick ensinando a novinha Na nova matéria, geografia da putaria A novinha se amarrou no hit da geografia Adorou conhecer as catástrofes da putaria Uh 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 Amém.